Há dois anos, a Silvani comprava com os R$ 11,99, que hoje é o preço de um quilo de feijão, cinco quilos de arroz. Esse, por sinal, de melhor qualidade, passa dos R$ 20. Parece um pesadelo ver o tanto que as coisas subiram. Não dá pra acreditar. Muito caro, né? Pra se ter ideia do quanto o dinheiro desvalorizou, o supermercado é um ótimo exemplo. Quando o real foi criado, em 1994, R$ 100 pagava o salário mínimo de R$ 64,79, ou seja, ainda sobrava troco. Hoje, a mesma nota tem um poder de compra do equivalente a R$ 13,43, segundo economistas. Vai comprar o equivalente a 15% do que adquiria naquela época. Se você encher um carrinho de supermercado com R$ 100,00 lá em 1994, hoje você compra meia dúzia de itens e acabou. Isso explica o motivo de vermos mais cestas e carrinhos pequenos nos corredores dos supermercados e nenhum cheio. Não tem como você encher um carrinho, porque o salário da gente não vai, não dá. Não tem aquela coisa de comprar coisa supérflua mais, é só mesmo necessário. Seu salvador foi ao mercado com R$ 100,00. Mal começou as compras e já viu que o dinheiro não vai dar nem a metade do que ele precisa levar. Se você for comprar pra comer, um pacote de arroz, 5 quilos, 2 litros de óleo, 1 quilo de carne, né? Vamos supor isso, né? Tem mais, né? Não consigo mais que isso, não. Nota de R$ 100,00, carrinho pequeno. Vamos às compras então pra saber o que a gente vai conseguir levar. Começamos com arroz de 5 quilos, 1 quilo de feijão, 2 de açúcar, 2 litros de leite, 2 pacotes de macarrão, molho de tomate, 1 quilo de batata, uma dúzia de ovos, meio quilo de carne, bolacha e vamos pro caixa. Bom, estamos finalizando as compras. Vamos olhar ali no visor quanto tá? R$ 97,88. Eu ainda tenho 3 produtos aqui, né? Tem ali macarrão, óleo e por último molho de tomate. Vai ter que ser esse aqui pra encerrar. Vamos ver quanto que dá, moça. Olha lá, ó, pra fechar nos R$ 100,00, R$ 99,57, né? Faltou ali, faltaram alguns centavos pra gente poder concluir a compra exata. Mas é isso, consumidor, essa aqui é a realidade, ó, geralmente quase todo mundo tira alguma coisa do carrinho, como eu vou fazer agora, pra conseguir fechar a conta aqui no caixa. Acontece muito. Às vezes não falta um dinheiro, ou às vezes cancela o produto, porque também faltou um pouco, mas acontece bastante. Tá aí o carrinho com muito menos do que o básico necessário pra uma família de três pessoas passar uma semana. E por hora, não tem previsão das coisas baixarem o preço. Pra quem ainda tem um dinheirinho, é até difícil encontrar um investimento que freie a desvalorização da moeda. Se você hoje tem um investimento num banco muito bem feito, um produto muito bom, possivelmente você vai empatar com a inflação. Todos os demais vão perder, porque tem tributação, porque tem taxa de administração, uma série de tarifas que são cobradas. Antigamente, o que se fazia até uns anos atrás, né? Você tinha um dinheiro sobrando e ia lá e comprava dólar pra se resguardar. Não dá mais nem pra fazer isso. Ouro, mesma coisa. A solução é arrumar mais uma fonte de renda ou comprar onde tem os melhores preços. É mais pesquisando. Então, vem assim, mais procuro das promoções.